Em frente, a gente tem agora o Irã se decorando com bandeiras nacionais por conta da Revolução Islâmica, que completa 45 anos, professor. É, muito bonito isso. Eu estou para fazer uma viagem para o Irã, porque a gente só conhece em teoria. Aí tem que ir, né? Eu estudo a Palestina há 40 anos, mas só há 10 anos que eu consegui fazer a primeira viagem para lá. O que é 45 anos? Ontem foi dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro, o líder fundador da República Islâmica do Irã, o Ayatollah Ruhrullah Khomeini, que já morreu faz muito tempo, ele morreu em 89, portanto 35 anos do seu falecimento, ele chega no aeroporto de Teherã exatamente dia 1º de fevereiro de 79. Então, por isso que a conta é 45. A revolução não é... O dia mesmo da revolução não é 1º, mas começa... No aeroporto ele é recepcionado por 2 milhões de pessoas. O Irã era governado por aquele Shah Reza Parlevi, amigo dos Estados Unidos, entreguista que dava todo o seu petróleo para os Estados Unidos e para a Inglaterra, mas ele ainda estava no poder, ele não tinha fugido ainda. A partir de 1º de fevereiro até o dia 11, aí sim é considerado a revolução, quando o Shah definitivamente abandona o país e o movimento revolucionário islâmico, que contou com o apoio dos comunistas, socialistas e outros patriotas para derrubar o regime, ele então triunfa e aí, a partir de ontem, bandeiras iranianas estão colorindo todo o país.